Música Fala Custeiros, tudo bem? Quem fala aqui é o Rod do canal Curso Portugal Viagens E hoje eu estou nesse solzinho, nesse tempo até que bom, nesse céu azul Para mostrar para vocês uma das cidades que eu sempre quis visitar Por causa das ondas gigantes, sim, por causa também de uma bela vista que a gente tem sobre o mar Essa cidade se chama Nazaré e fiquem ligados que eu vou contar todos os detalhes para vocês E se você já conhece, sabe que o vídeo vai ser de qualidade, já deixa o like aí E se ainda não conhece o canal, prazer, eu sou o Rod E vou mostrar para vocês um pouquinho de Nazaré Então fique com a gente e bora para o vídeo, vamos lá Bom gente, inicialmente aqui a rodoviária, né? Também parece muito uma rodoviária, que é um ponto de ônibus no meio da rua Mas aqui que eu deixei o Flixbus, né? Eu vim de Flixbus, Lisboa, Nazaré Bem rapidinho, tá gente? Seria uma hora aí de viagem, sem problema nenhum Também o preço que eu paguei Vou até virar aqui de novo a câmera O preço que eu paguei foi incrível Nesse caso eu tinha um voucher de 1 euro do MBWay O MBWay é um sistema de pagamentos aqui bem parecido com o Pix Mas já existe até muito mais tempo que o Pix Então eu uso desde o início, desde que eu vim para cá E com o cupom que eu ganhei, com o voucher que eu ganhei de 1 euro Eu acabei comprando essa passagem que custou ir na promoção 1 euro Sim, Lisboa para Nazaré 1 euro E com o MBWay eu paguei Com esse voucher Ou seja, a passagem foi de graça, né? Incrível Então eu vim aproveitar, né? Vim dar uma volta aqui, nunca vim para Nazaré Quero conhecer um pouquinho também as ondas Dizem que as ondas aqui são bem bonitas E o mirante, né? O mirador, eu não sei como vocês chamam na cidade de vocês Mas aquela vista do mar maravilhosa, como eu falei para vocês Então bora lá Estou saindo aqui da rodoviária Vou fazer uma caminhada pelo centro Se tiver alguma coisa legal, eu já mostro para vocês, tá bom? Então bora para Nazaré Vamos lá conhecer Nazaré Olha, aqui o único caminho que as pessoas estão indo é para o centro, né? Acredito eu Estou vendo aqui no mapa que ali parece ser o centro de Nazaré Pelo menos nessa parte baixa Eu vou colocar aqui para vocês um mapa Porque Nazaré, ele tem essa parte de praia, né? Essa parte baixa E é a parte onde tem o chamado funicular, né? Que é a parte para a cidade alta ali, ó Vou até dar um zoom para vocês verem Então dá para subir ali na parte de cima Onde provavelmente a gente tem a vista do mar, né? A vista boa do mar Mas tem esses elevadores que vão subindo ali E te deixa na parte alta E logo depois da rodoviária, né? Em direção ao centro Já tem o mercadinho, né? O mercadinho municipal deles, acredito eu Por sorte eu entrei Eu gosto de visitar Porque aqui tem algumas comidas diferentes, né? E tem uns pãezinhos agora de manhã Se bem que eu tomei um café, né? Já, mas dá vontade de tomar de novo Porque é tudo bem gostoso aqui Vocês podem ver ter os pãezinhos ali, ó E tem muita coisa boa aqui, né? Coisas locais e coisas frescas Então acho que vale muito a pena aqui Para quem gosta de comida Tem até aquelas jujubinhas, né? Aquelas balas, aquelas castanhas Amêndoas Eu vou mostrar aqui para vocês também É um lugar bem interessante aqui Para quem gosta dessas coisas mais frescas e naturais Ali no fundo, ó Se eu colocar aqui o dedo para vocês verem Ali no fundo é o mercado Aí tem um comércio aqui, né? Uma rua bem simpática, né? Dá para ver aqui que dá para andar Bem tranquilinho, ó Dá para ver as casas também Mas se eu virar aqui um pouquinho Para mostrar para vocês, ó Nazaré Ele é bem na costa litorânea, né? Então A cidade ela já é bem à beira-mar Dá para ver também o farol ali, né? A parte alta Que a gente também pode subir Inclusive eu estou na placa aqui, ó E na placa está falando que tem um ascensor Como eu mostrei para vocês Então é só seguir o caminho aqui da placa E basicamente a vista que a gente chama É uma vista bem bonita, né? Uma vista da areia, do mar E infelizmente o mar aqui em Portugal E ainda mais nessa época, lógico Em novembro É muito frio, né? Muito gelada a água Então a gente não vai conseguir Entrar na água mesmo tendo esse sol, né? Mas só para mostrar para vocês Que é um cenário bem bonito Dá para caminhar ali Tem até um... Pelo que eu vi Tem um dono de um cão ali, ó Treinando cachorrinho, ó Bem legal, né? Dá para ter um momento bem gostoso aqui, né? Relaxar E é uma zona também bem próxima de Lisboa, né? Como não é muito longe Vale a pena fazer um bate-volta E conhecer a cidade E ó, só para vocês terem uma ideia de preços Aqui em Nazaré Eu estou em um lugar que é turístico, né? Logicamente Eu estou aqui na frente da praia, né? Do mar aqui E vocês podem ver que tem todos os idiomas Então, fica a dica, né? Se o restaurante coloca ali em todos os idiomas O preço é um pouco mais salgado E é mais turístico, né? Mas ó, para vocês verem aqui atrás É o mar, né? Aqui é o restaurante Esse restaurante aqui É maresia Então Não é uma dica, né? Porque o restaurante agora cedo está fechado Eu não fui nele Mas é só para vocês terem uma ideia De que tipo de restaurante tem aqui E o preço que vocês vão pagar pela comida E o preço que vocês vão pagar Eu vou pagar pela comida Bom pessoal, então aqui vocês podem ver que o frio já deu uma trégua, né? Eu já tô sem a blusa, tô caminhando aqui pela praia e realmente é só isso mesmo, né? Vocês vão ali andando, sei lá, um quilômetro, um quilômetro e meio e já acabou praticamente essa parte de baixo, né? Não é uma cidade muito grande. Eu vou deixar aqui o mapa pra vocês terem uma ideia de como é que é, mas um passeio aqui é super rápido, uma manhã vocês fazem tranquilamente aqui, já conhecem tudo. Inclusive eu já vi até alguns restaurantes pra depois mostrar pra vocês, né? Vamos ver se tem alguns restaurantes bons aqui, tem até um restaurante Michelin aqui. Então, se der eu vou lá mostrar pra vocês também na hora do almoço, mas o que eu tô notando, que eu vou deixar aqui uma imagem pra vocês também, é que parece que o funicular, né? Aquele elevador, né? Ou ascensor que eles chamam aqui, que leva pra parte alta, não tá funcionando agora, em novembro. Não sei se é por causa da época ou se realmente tá com problema, né? Às vezes pode tá com problema. Mas se tiver com algum problema, haja subida ali, dá pra ver ali, vou mostrar pra vocês como é que é aqui a subida. Se não tiver jeito, vai ter que subir a pé mesmo e depois descer, né? No caso, pra almoçar. Mas eu vou mostrar tudo direitinho e se for uma subida, com certeza eu vou pular o vídeo que ninguém merece, né? Então vamos lá. E agora, perto da hora do almoço, eu tô aqui na Taberna da Adélia, que é um restaurante que foi distinto aí pela revista Michelin. Então isso é pra quem gosta de comidas, né? Estilo Michelin. Mas a gente fez uma pesquisa aqui, eu só gosto, eu gosto muito de economizar muitas vezes, né? Mas nesse caso, tá comparando os preços aqui dos restaurantes da região com o preço aqui do restaurante, da muqueca, né? Que é um dos pratos principais que eles vendem aqui, ele ia ser muito bom. E o preço não é tão muito assim, mais acima. Por exemplo, uma muqueca aqui é uns 35 euros pra duas pessoas. E dentro do restaurante aqui é 40, eu sei que é bem caro, né? Pros padrões aí, pelos descontos que a gente normalmente pega, né? Nos países que a gente vai. Mas aqui eu acho que tem, na média, um custo-benefício melhor. Então fica a dica, eu já vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é a comida aqui no Taberna da Adélia. Só vou esperar abrir, né? Que falou que meio-dia, e eles vão provavelmente abrir meio-dia e meia. Mas daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês como é que é a comida aqui do Taberna. Ó, dá pra ver aqui que o restaurante é bem bonito, né? Vem tudo bem arrumado, vocês sabem que o restaurante Michelin tem que ter aí um certo padrão, né? Pra ser distinto com o Michelin. Aqui tem o cardápio também. Aqui é o cardápio, é bem bonito também, né? Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos o símbolo, né? Do Michelin 2023, né? Vocês fazem orgulho aqui. Foi distinto, né? Pelo Michelin. E eu vou deixar aqui também mais ou menos o preço pra vocês, terem uma ideia. Das entradas, ó. Aqui também tem os pratos de peixe. Pratos de carne. Aí tem espanhol, né? Vou pular aqui. Ó, e voltando aqui pro prato de peixes. A gente tem a muqueca de camarão. É 40 euros, né? Pra duas pessoas. Bom, se for boa, realmente vai valer muito a pena pagar, né? 20 euros por pessoa pra uma muqueca de camarão. Só tem que ver, né? Se realmente a qualidade vai corresponder aqui com as estrelas do restaurante, né? Todas essas premiações que o restaurante recebeu. Então, depois de um tempinho, acabou de vir aqui a muqueca, né? A muqueca de camarão. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. O cheiro é maravilhoso. Realmente é uma comida que parece muito boa, né? O caldo também parece muito bom. Ela demora um pouco, porque a muqueca normalmente demora um pouco pra ficar pronta, né? E vem com arroz branco também. Vou deixar aqui tudo pra vocês. E depois... Vocês já viram o preço, né? Que é 40 pra duas pessoas. Mas depois eu vou mostrar quanto que deu a conta. Também peguei um vinho aqui e vou mostrar pra vocês a conta final. Vai ser um pouco salgada, mas também falo como é que é. Provadíssimo, né? Um molho gostoso. Muito bom mesmo, gente. Muito bom. O molho tá bem consistente, né? Bem cremoso. Vem muito camarão. Vocês podem ver aqui no vídeo que tem muito camarão mesmo. Uma quantidade de camarão aí imensa, né? Tem também as amêndoas que eles chamam aqui, né? Que é tipo uns mexilhões, né? Algumas conchinhas aí com frutos do mar, né? Realmente vale muito a pena o sabor. Muito bom. Tudo bem feito. Camarão no ponto certo. Olha, vale todo o euro gasto aqui. Olha, muito bom mesmo, viu? Impressionante. Tô gostando. Mas eu mostro pra vocês o final. Então, pessoal, já voltei aqui pra avenida principal. Dá pra ver a praia ali, né? Então, bom, o veredito final aí do restaurante. Bovadíssimo, né? Se vocês forem ver o preço que é cobrado, realmente é um preço alto pro padrão aqui. Mas a comida é excelente, né? Maravilhosa. Então, valeu muito a pena. Eu gostei bastante aqui da comida. Recomendo, assim, 100% de vir pra cá. Se alguém sempre me perguntar o melhor lugar de Nazaré pra comer, eu posso indicar esse. Como um dos que eu fui, lógico. Mas, assim, sem comentários, né? Comida muito gostosa, muito bem feita. E agora, depois do restaurante, a gente vai fazer essa subida. Vou mostrar pra vocês se tiver alguma coisa aí no caminho. Mas é uma subida bem íngreme. Pra chegar ali na parte das ondas ali, né? Onde o pessoal normalmente fica. Também vê alguns pontos turísticos como o Baloison, né? Que eles chamam aqui, que é a balancinha, né? Aquela balança de criança. Com a vista pra cidade aqui. Enfim. A gente já vê logo mais. Vamos lá. Ó, e só fica uma dica aqui pra quem vai subir de ascensor ou elevador. Ou funicular, né? Como a gente conhece mais comumente aí na Europa. Infelizmente, hoje tá fechado. Eu vou deixar aqui umas imagens pra vocês, né? Tô aqui bem na frente. Tá fechado o elevador. Mas quem aí quer subir de elevador, tem que olhar, né? Antes, se tá funcionando. E se tiver funcionando, é um atalho pra parte de cima, né? De Nazaré ali. Pra parte da colina, né? Pra parte do topo. E fica a dica. Eu vou subir a pé, né? Eu tô aqui, tá com uma mochilinha. Já tô preparado pra subida. Mas fica a dica pra quem quiser vir pra cá. Sempre olhar antes, né? Checar antes. Pra ver se o elevador não tá fechado. Às vezes tá em obras. Ou simplesmente tá, sei lá, em manutenção. Então fica a dica pra vocês não se arrependerem aqui de subir tudo a pé. Que é bem cansativo, né? Às vezes a pessoa não consegue. Ou é de idade, né? Não consegue mais subir muito bem. E tirando isso, também tem ônibus, né? Eu vi aqui que tem autocarros ou ônibus, né? Que fazem esse trajeto. Então fica as dicas aí. Sempre se informem antes pra não ser pegos desprevenidos. Tchau. E olha, pra quem acha que aqui a parte de cima de Nazarene... Que é o sítio de Nazaré, como vocês viram. É só a vista do mar e tudo, né? Não, ó. Tem um negócio que me surpreendeu bastante aqui. Eu também não vejo muito nos vídeos sobre Nazaré. Que é a Praça de Touros, né? É uma praça histórica. Ela tem aí até uma arquitetura mesmo daquelas praças espanholas, né? Onde tem lá as touradas e tudo. Até as bilheteiras ali, os tickets, né? Lógico que não tá funcionando aqui. Eu não sei, na verdade, quando que deixou de funcionar. Se tem alguma lei que não pode mais ter aquilo. Mas ali também tem uma muralha. Até vou chegar perto ali. Uma muralha antiga, né? Então eles preservaram aqui ao máximo possível. E tem até as cores da Espanha também. Engraçado. Não sei se também tem alguma relação. Não vi a história aqui. Mas é um lugar muito interessante aqui. Muito bonito, né? Provavelmente aqui agora tá tendo só associações esportes em si. E aqui em cima a gente, além da Praça dos Touros, que era ali um pouquinho próximo ali, né? A gente tem também a igreja Nossa Senhora de Nazaré. É também uma parte histórica aqui de Nazaré, né? Que é a parte alta de Nazaré. Tem a plaquinha ali, né? Fui informando também. E o pessoal tá visitando lá. Acredito que não seja pago a visita, que seja grátis. Então a gente vai dar uma olhadinha ali, se for gratuito. Vale a pena visitar, né? Que é um monumento, com certeza, bem interessante, bem histórico. Então, vamos lá! Logicamente não pode falar ali, né? Então, vamos lá aqui fora já. Podem ver que a construção é bem intocada, né? Essa igreja é bem antiga. Vou deixar aqui mais ou menos a idade da igreja, né? Quanto que foi fundada. E quem quiser também fazer o passeio mais antigo ali da igreja, nas partes ainda mais conservadas, é um euro, né? Então, é mais que uma doação, né? Pra quem gosta, talvez valha a pena. E fica a dica pra vocês conhecerem aqui a igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Então, bora! Essa cruz, né? Parece o Vasco da Gama. Aí tem essa subidinha aqui. Vou ver se eu não tropeço aqui pra subir, peraí. Vamos lá? E olha, olha, olha a vista daqui de cima. Olha! Que vista, hein? Olha ali onde nós subimos. E olha aqui o mar. Arrebentando ali. E aqui tem uma pedra bem bonita também. Uma pedra que tá bem pra fora aqui, né? Bem pra frente. Dá a impressão que ela vai cair um dia. Mas, realmente, é uma vista maravilhosa ali, ó. E aqui a gente tá chegando no ponto também onde os surfistas acompanham aqui as ondas. E eles vêm surfar aqui também nas ondas gigantes de Nazaré. Então, essa placa tá aqui pra mostrar isso, ó. E aqui também tem o período, né? De espera das ondas, ou seja... Gente, pra quem gosta das ondas grandes, esse já é o ponto, né? Onde a gente tá indo agora. Inclusive, tem até aquela placa ali atrás, né? E as esperas das ondas gigantes é sempre aqui do dia 1 de novembro, né? Mais ou menos. Até o dia 31 de dezembro. Eu tô aqui no dia 25 de novembro. Vou ver se tem alguma onda grande. Mas, pelo que eu vi lá de baixo, não tá tendo muita movimentação o mar hoje. Então, provavelmente, eu vou ficar devendo as ondas gigantes aqui. O tempo também tá muito bom. Normalmente, é quando tá mais nublado, mais feio. Que as ondas ficam mais agitadas, né? Mais altas. Então, enfim. Não vim pra isso, né? Vim pra conhecer Nazaré. Mas esse ponto eu vou ficar devendo nesse vídeo. Porém, tem alguns monumentos bem legais aqui, ó. Tem o viado surfista. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, aqui também tem a placa. Ainda bem que Nazaré tem esse cuidado, né? Com o turismo. Eles deixam a placa explicando a história. Direitinho. Então, deixem aí o like, lógico, no vídeo. Mas, também dê um pause pra ver a história. E ali, ó. O pessoal sempre para pra tirar foto do viado surfista. E dá pra ter uma ideia de quanto ele tem de altura, ó. 6 metros e 30 de altura. E é um dos pontos turísticos pra quem chega nessa área, ó. Ali embaixo já tem, né? A visão completa da praia. É a praia mais agitada aqui, né? De Nazaré. Então, fica bem num ponto turístico ali. Onde o pessoal para pra tirar as fotos. E também vem pras competições de surf mundiais, né? Ó, e aqui depois daquela vista, a gente vai a caminho do farol. Farol um pouquinho depois, né? Então, tem ali uma caminhadinha ainda. É menos de um quilômetro, né? Então, não é muita coisa. E pra vir aqui é descida, né? Mas depois pra voltar que vai ser uma subidinha. Mas, ó, peraí que tem o Ayrton Senna aqui, ó. Bom. Bom, acontece, né? E aqui até tem uma vista privilegiada. Pelo menos as ondas batendo nas pedras. Então, aqui é o ponto turístico também de Nazaré. Além do pessoal vir surfar ali embaixo. Também o pessoal vem aqui ver as ondas vigantes. Tem o farol ali também. Vou ver se é pago, né? Creio que não. O pessoal tá subindo ali em massa, né? Tá um monte de gente ali em cima. Mas é um dos pontos a se visitar. É um dos principais aqui de Nazaré. Acredito que se não, o principal, né? E fica a dica pra vocês que é tudo pertinho, né? Bem pra próxima uma coisa da outra. Não tem como se perder. Chegando aqui, vocês podem entrar e acessar toda essa zona aqui do farol, né? E também tem um museu, eu acho. Não é bem um museu, né? É uma exposição aqui das pranchas de surf mais conhecidas no mundo. E por dois euros, por pessoas, conseguem fazer essa visita. Aqui tem várias pranchas, vou tentar deixar pra vocês, né? Tem várias pessoas conhecidas aqui do mundo do surf, ó. Dá pra ver aqui atrás. Só pedem pra não tocar, né? Nas pranchas, ó. Mas dá pra ver que são as pranchas originais mesmo. Tem até as assinaturas, os autógrafos deles. Então vale muito a pena. Eu acho que por dois euros, se tem algo agregado, assim, né? Alguma exposição, alguma coisa vale muito a pena. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa parte e logicamente a parte de cima, né? Então eu vou mostrar um museu. E aqui tem o Pedro Viana, famoso Scooby, ó. É o Pedro Scooby. E aqui tem a prancha dele. Essa pretinha aqui. Então diga aí nos comentários se vocês conhecem essa prancha dele. Eu não sou muito assíduo de surf, né? Eu não assisto muito os campeonatos de surf. Nem mesmo quando teve aí nas Olimpíadas eu assisti. Mas fica aqui as imagens pra quem gosta. Realmente aqui é um lugar interessante também, porque tem muitas outras celebridades aqui do mundo do surf. Inclusive tem alguns itens curiosos. Como até o pé de pato que eles usam. E aí Tchau. Tchau. Então pra finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aí de Nazaré. Foi o que eu consegui pegar. Espero que tenha também sido diferente aí dos vídeos que normalmente a gente assiste sobre Nazaré. Esse aqui foi a minha visão, né? Foi a minha visão sobre Nazaré. Agora são umas sete horas e já tá tudo escuro aqui. Por isso que eu tô até filmando com a ajuda aqui da luz do celular, né? Mas, gente, muito obrigado aí por vocês estarem curtindo o canal. Também compartilhando aí com os amigos. Espero que vocês compartilhem com os amigos. Fica aí um grande abraço pra vocês. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Também não se esqueçam aí de se inscrever no canal, que é muito importante. Gente, é muito importante pra que eu continue postando vídeo pra vocês. Entendendo que esses vídeos fazem sentido, né? Que ajudam vocês na hora de visitar uma cidade, na hora de conhecer uma nova cidade. Então, gente, muito obrigado pela curtir. E fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.